Em formato de almoço de negócios, a consultoria Launch Time ensina a aplicar a metodologia Vendas Criativas de forma descontraída. São três encontros semanais de duas horas com o consultor Ronnie Schurman, onde você irá aplicar canais de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo, com storytelling, briefing, brainstorming, feedbacks e soluções de cada fase da metodologia. Entre agora no site vendascriativas.com.br e inscreva-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri